A Operação Metrópole envolveu a 5ª Região da Polícia Militar através das unidades da Polícia nas regiões Oeste e Sudoeste, com ações preventivas e repressivas em operações de patrulhamento aquático, bloqueios em estradas vicinais e ações em áreas urbanas de abordagem de pessoas e veículos. O foco eram armas, tráfico de drogas e toda a sorte de operações criminosas. A Operação Metrópole, desencadeada em todo o Sudoeste do Paraná e Oeste do Estado, impressiona pelos números de policiais envolvidos. 950 policiais militares e 370 viaturas foram empregadas na operação em 94 municípios das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. O resultado da operação foi a apreensão de drogas, prisão de criminosos e o resultado está sendo avaliado como muito positivo. Aqui na área do 3º Batalhão de Polícia Militar, em Pato Branco, a Tenente Conrado, oficial de comunicação, falou sobre os resultados atingidos no final de semana na área do 3º. Como resultado da Operação Metrópolis 2, obtivemos os seguintes resultados no 3º Batalhão da Polícia Militar. Tivemos a apreensão de 22,5 kg de drogas apreendidas, duas armas de fogo, foram cumpridos quatro mandatos de prisão, três veículos foram recuperados, totalizando a prisão de 11 pessoas adultas e mais dois menores nessa situação. Lembrando que a Operação Metrópolis é uma operação desencadeada pelo 5º CRPM, abrangendo os cinco batalhões, sendo eles o 3º, o 6º Batalhão, o 14º, o 19º e o 21º Batalhão. O objetivo é geral, combater a criminalidade sem um ponto específico em todas as áreas do crime. Exatamente. A principal função ali é combate a armas ilegais, drogas, contrabando e descaminho, cumprimentos de mandado de prisão, recuperação de veículo e prisão por esses crimes.